No episódio anterior de Marvel, Spider-Man. É você! Eu... eu não sei o que... Ora, vamos, Parker, é óbvio. Me deixa explicar. Podia ter me contado antes. Eu queria. Mas eu tinha medo que se ficassem sabendo, a minha família estaria em perigo. Ah... Sim. Acho que se você faz os equipamentos dele, também pode ser um alvo. Ah... Tranquilo. Vou guardar segredo. Esse aí, estou atrasado. Estou passando. Oba, Nova York! Como traje, o mesmo Spider-Man. Salve família, menino Nathan. Salve família, gamers da casa. Aqui quem fala é o Nathan. E pessoal, vamos aqui continuar a nossa série de Spider-Man para a Playstation 4, do ponto de onde pagamos. E, sensacional, né? A Nova York está incrível. Até o fim do dia. Passar bem. É... Passar bem. Tudo bem, né? Alguns pontos dessa cidade lembram muitas partes do GTA 4. Vocês viram que eu gosto bastante do GTA 4, né? GTA 4 eu tenho um carinho enorme. Olha só a nossa bandeira aqui, ó. Olha só a nossa bandeira aqui, ó. É Brasil! É triste, ó. Deixa eu ficar lá em cima da nossa bandeira. Cadê? Cadê, cadê? Isso! Aqui é Brasil, ó, ó, ó. Brasil. Tá certinho o nome da nossa bandeira? Certinho. Ordem em progresso. Beleza, sem delongas. Vamos continuar a nossa série. É impossível não fazer essa série sem observar os pontos da cidade. Porque esse jogo tá muito bonito. Muito bonito mesmo. Pessoal, a meta desse vídeo é de 20 likes no Facebook ou no YouTube, tá? Pessoal do Facebook, é só vocês acessarem o link que está aí na descrição ou nos comentários, beleza? Ah, mas eu tô assistindo no Facebook e tal. Ah, só acesse no YouTube, deixa o seu gostei e aí você pode continuar vendo no Facebook, beleza? Porque isso daí nos ajuda bastante, gente. Porque eu quero fazer uma expansão da nossa marca aqui de uma maneira bem legal. Que vocês vão curtir bastante a expansão que vai acontecer nesse ano. Então, pra isso, eu preciso da ajuda de vocês, entendeu? Ah, não consigo jogar com eles. Então é isso, gente. Conto com a ajuda de vocês. Deixa eu fazer aqui. Foco com... Beleza. Vamos nessa. Entrar na festa? O senhor ali deve estar na cozinha se preparando pra festa. Isso daqui lembrou um pouco de The Division, viu? A temática, assim, do local. Lembrou um pouco do The Division. E aí, pessoal, como tá o jogo? Como você acha que tá? Eu tô ganhando. Esse cara deve estar ficando sem you, Pete. Tô humilhando ele. Bom, o importante é se divertir. Eu me divirto muito acabando com ele. Nem sonhando, sua maluca. Quer jogar, Pete? É só um passatempo. Não. Sai muito caro pra mim. Divirtam-se aí. E aí, Peter? Tudo bem? Oi, Martin. Desculpa o atraso. Chegou na hora certa. É só distrair ela enquanto a gente prepara tudo. Tá bom. Olha, minha tia favorita. Peter, que surpresa boa. Quer ajuda? Ah, sim, claro. Tem umas caixas pesadas, né? Não, 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 não. Tipo, ainda não. Quer dizer, eu vinha... Eu só queria conversar. Tá bom. Tá bom. Peter, o que aconteceu? Quer dinheiro? Não, não. Quer dizer, meu aluguel tá atrasado, mas... Não, eu tô... Eu tô bem. Problemas com amor de novo? Que? Não, nada a ver. Queria que você e a Mary Jane se entendessem. Ela é ótima. Ela é, mas... Vocês teriam uns filhinhos lindos. Uau! Peter, o que foi? Vai, pode me falar. Nos últimos anos... Você me ajudando na faculdade, trabalhando aqui... Você sacrifica tanto e... Não pede nada. Eu só queria que houvesse mais gente como você. Ele tá certo. Há cinco anos você chegou aqui, Inspirada pela minha missão de ajudar o próximo. Agora é você. Que me inspira. Obrigado, May, por tudo. Há muitos anos de serviço. Obrigado por organizar tudo isso. Ah, queria ter feito mais. Bom, a May sempre diz que se você ajuda alguém... Ajuda todo mundo. Ah, bem que a May podia ir à prefeitura ensinar umas coisas pra eles. Ah, eu tenho que ir. É... Obrigado de novo pela festa e tudo. Foi muito legal. Mensagem da Yuri. Vou checar lá fora. Oi, Pete. Sua tia está lá atrás, eu acho. Peter, né? Sua tia estava me mostrando suas fotos de bebê. Gloria, sou nova aqui. O Spider-Man me indicou o lugar. Ah, tá. Quer dizer, legal. Você tá gostando? Eles são gente boa. Acho que eu vou ficar aqui. Por um tempo. Bom, se eu puder ajudar com alguma coisa, é só chamar. Só um momento. Essa daí não é aquela que a gente salvou? Um dos ladrões? Não dá uma certa dúvida nesse momento. Sem problemas. Mas sempre de goleira e nunca na cozinha. Mensagem da Yuri. Oi. O alarme da casa de leilões vendendo as propriedades do Fisk disparou. Pode dar uma olhada? Discretamente. Não quero fazer cena se não for nada. Leilão do Fisk. Parece divertido. O que o Kimping esconde no armário? Tô sentindo que eu estou indo mais rápido agora no caminho. Ou não sei se é porque eu joguei o Amazing Spider-Man 1 e Spider-Man 2 que eu senti essa diferença. É The Amazing, né, Spider-Man 1, The Amazing, Spider-Man 2. Peter, eu te perdi de vista na festa. Pois é, eu tive que ir pro laboratório, me desculpe. Não precisa se desculpar, só queria que soubesse que o que disse significa muito pra mim. Sempre me pergunto se estou fazendo certo com você. Para de se perguntar. Depois de perder os meus pais e o tio Ben, eu teria entrado em crise muitas vezes se não fosse por você. Bem a recíproca é verdadeira, Peter. Só queria que você soubesse disso. Nem eu... eu nem sei o que... Ah, eu acho que o senhor Lee precisa da minha ajuda. Tenho que desligar. A gente se vê, querido. Eu te amo. Também te amo. A Yuri disse pra ser discreto. Preciso entrar pelos fundos. Todas as unidades, relatos de narcotráfico em andamento. Solicitando reforços em Colúmbia. Ok, né? Ser discreto. Não é o meu forte. Mas tudo bem. Vamos tentar. Não é o meu forte ser discreto. Como vocês sabem, eu sou muito... RÁPIDO! Eu tô perdendo a paciência. Onde... Tá... A pasta! Tem mais alguém aqui. Deve ter pegado. Máscaras? Quem são esses caras? Somos os únicos aqui. Vamos achar a pasta. Ou você morre. Ai, ferrou. Ela morre, se me notarem. Preciso atacar em silêncio. Yuri. O alarme silencioso era sério. Bandidos de máscara e uma refém. Parece um assalto em curso. Entendido. Enviando unidades. Enquanto isso, não deixe a situação piorar. Beleza. Vou ser discreto. Não posso alertar os outros. Esse casulo de teia parece tão aconchegante. Tá. Tem que tomar muito cuidado nessa parte. Peraí. Acho que a minha câmera tá pegando muito. Aqui. Deixa eu baixar um pouquinho. Pronto. Baixei. Tá. Vou jogar teia do alto. Opa. Cuidado. Como que eu fico assim na parte de baixo? Escondido. Eu não sei como eu fico escondido. Não chamei a atenção, tá? Tá bom. Eu não me lembro como que eu fico escondido ali naquela parte. Mas tudo bem. Tudo bem. Calma. Fica quietinho agora. Tem alguém vindo. Vão me ver aqui embaixo. A ciência tá acabando. Tem mais alguém aqui. Eu juro. Ela deve tá com a pasta. Se tem alguém aqui, onde está? E eu não vou me ver aqui. 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 Caso sejam atacados inimigos com ele. Quero você ser detectados por próximos inimigos. Você pode atrair inimigos lançando a teia em superfícies ou objetos próximos para invocar uma distração. E eu não vou me ver aqui. O que é aquilo? Isso com certeza é da... Parado. Amigo, se eu ganhasse dinheiro toda vez que falam isso... Oi, Pete. MJ? O que tá fazendo aqui? O mesmo que você. Trabalhando. Bom, eu tava. Ah, eu acho que isso é seu. É, valeu. O Rob te pediu pra cobrir uma invasão pro Clarim? Bom, o Rob não sabe que eu tô aqui. E não era uma invasão alguns minutos atrás. Ah, ahn? Vou explicar. Ahn, posso ajudar? Oi. Mary Jane Watson. Vou escrever sobre o leilão do Fisk. Olá, o Craig disse que seria amanhã. Eu gosto de adiantar as coisas. Bom, eu não. Você tem que voltar amanhã. Certo. Tá bom. Desculpa. Oi, Craig. Não, desculpa. É que... Vamos precisar de outra matéria de capa. Não sei, ahn... A reportagem sobre o expressionismo? Pensando bem, acho que dá pra ser hoje. Certeza? Você tá aqui. Vamos aproveitar a chance. Obrigada. Craig? Deixa pra lá. Tudo certo. Vamos começar. Dê uma olhada e se familiarize com os itens. Eu vou estar perto da estátua de Baco quando quiser começar. Certo. Vocês perceberam que tem um certo delay ali na hora da fala, né? Então, meu Playstation 4, ele tá um pouco estranho. Porque ele tá dando certos delays por algum tempo. Normalmente, isso daí é normal. Esse delay sair da placa de captura. Mas, está vindo do aparelho. Eu vou ter que investigar o porquê que isso tá acontecendo. Começou a acontecer depois que eu me mudei. Pra quem não sabe, eu me mudei de residência. Mas, tem alguma coisa errada. Depois eu vou investigar mais sobre isso. Mas, vou encerrando o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Meta desse vídeo é de 20 likes no Facebook ou no YouTube. Pessoal do Facebook, o link tá na descrição. Ou nos comentários. Conto com a ajuda de vocês. É isso aí. Vou me indo, beleza? Valeu. E até o próximo vídeo. Fui!